Nós vamos começando, hoje a gente vai falar de intimidade virtual com o cliente, não sei se vocês lembram lá quando a gente, no capítulo que a gente estava discutindo estratégias, lá ou possibilidades estratégicas ligadas ao uso de TI, a gente olhava para três principais bases para concorrência no mercado, uma delas era ter o melhor produto, ter o melhor preço ou ter o melhor ajuste às necessidades dos clientes. Quando a gente fala de intimidade virtual aqui, a gente está falando de uma daquelas possibilidades ligadas a ter o melhor ajuste. O melhor ajuste poderia vir, e lá naquele modelo, o Trissi Virzema é um dos nossos autores lá, naquele modelo o ajuste poderia vir de você ter poucos clientes e tratar esses clientes de uma forma completamente fidelizada, digamos assim, em que basicamente você usa o seu próprio cérebro, sua própria cabeça, sua própria memória para reter informações sobre esses clientes que permitam dar a eles um tratamento personalizado. A personalização é possível quando a gente lida com pouca gente. Vocês têm relacionamentos muito personalizados com uma família, com alguns amigos com os quais vocês têm mais contato, né? O nosso próprio contato aqui, professor e alunos, embora, né, eu digo, considerando que eles passam quatro horas juntos por semana, né, é provável que eu tenha mais contato com vocês do que parte da família até. Ainda assim, enfim, não é um contato individualizado, né, eu estou sempre com 30, 40 alunos na minha frente, né. Então, o meu contato com vocês já não é um contato personalizado, né, ele tem que ser um contato que vai mais na direção do que a gente chamaria de customizado, tá. Gostaria muito que fosse personalizado, inclusive acho que uma das coisas que a gente tem que refletir na nossa vida como indivíduos, né, o que a gente precisa fazer para conseguir continuar mantendo os nossos relacionamentos personalizados, porque acho que existe uma tendência muito grande de a gente, à medida que a gente começa a fazer muita customização, que é de certa forma que nós vamos, um dos nossos tópicos de discussão da aula de hoje, né, quanto mais a gente customiza as coisas, mais a gente faz elas parecerem personalizadas, sem que sejam, menos chance a gente se dá de fato de ter experiências personalizadas, né. Então, eu diria assim, a customização e essa intimidade virtual, que em geral é uma intimidade que vai acontecer muito mais entre os sistemas da tua empresa e os clientes, e não entre os clientes e você, né, ela funciona bem para a gente resolver situações de empresas com clientes, clientes, porque os clientes, a rigor, os consumidores, eles não estão atrás de personalização, eles estão atrás de algo que a personalização traria, que é o atendimento das necessidades individuais. Quando a gente consegue fazer isso com customização, às vezes eles até preferem. Hoje, por exemplo, eu almocei ali no restaurante do festival, né, do supermercado, e na hora que eu saí, estava, cada um daqueles totemzinhos, não sei se vocês conhecem esse restaurante ali em cima do supermercado, cada um dos totens para pagar, tinha a pessoa que estava pagando e mais alguém na filhinha atrás. E lá atrás, na ponta, tinha uma mocinha que estava no caixa, para quem quisesse pagar com ela. O povo estava em fila atrás de um totem e ninguém estava indo com a mocinha, né. Então, eu fui lá por, eu nem sei por que eu fui lá, né, eu posso ter ido lá pela conveniência de novo, porque nós como clientes queremos conveniência, queremos o tratamento personalizado, não por ele ser personalizado, mas porque ele é mais rápido, porque ele é mais, está mais apto a resolver o nosso problema. Eu não sei lá se eu fui lá porque, de fato, ia ser mais rápido resolver o meu problema, ou se, porque eu ainda pensei, poxa, que estranho é esse mundo em que a gente prefere ficar numa fila para falar com uma máquina do que ir lá e ter que falar com uma pessoa. E acho que essa é uma reflexão que a geração de vocês vai ter que fazer consigo mesma e com as suas máquinas. Eu, de fato, prefiro, quero, faz sentido para mim falar com uma máquina, ficar numa fila para falar com uma máquina, ao invés de falar com uma pessoa. É provável que muitos de vocês até já digam que sim, e a resposta para isso talvez fosse pelo seguinte, você vai dizer assim, olha, a máquina é previsível, eu sei como que ela vai reagir, a pessoa, sei lá, se ela quer dar uma mordida na minha orelha, e nós estamos num mundo em que cada vez está mais difícil saber se as pessoas não vão morder tua orelha, nós estamos ficando, me parece uma observação de quase mosquinha na parede, porque eu gosto muito de olhar para o mundo, com esse olhar crítico de alguém que está tentando, em alguns momentos, estar à distância só para ver o que ele é. Parece que nós estamos virando um mundo em que existe cada vez mais risco de alguém se falar com uma pessoa e ela tem que morder a orelha. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de falar com outras pessoas e de estar sensíveis a o inesperado, a elas reagindo de uma forma diferente do que a gente imaginava. E ainda assim, isso é uma reação humana que a gente vai ter que aceitar, tolerar, enfim, viver com ela. Então, é claro, o nosso livro, eu já disse para vocês, tem uma diferença entre o livro que eu escrevi em 2003 e o que eu escreveria hoje, é que em 2003 eu ainda tinha uma visão mais, que eu chamo de tecnófila do mundo, olhava a tecnologia com aquela certeza de que ela resolveria nossos problemas. E hoje eu já olho para muitas dessas tecnologias e digo assim, qual é o problema que essa tecnologia está resolvendo? Eu, de fato, eu preciso, na saída de um restaurante, eu preciso de dois tokens de um lado, quatro tokens de autoatendimento, e aí talvez uma mocinha lá no fundo, só para se por acaso alguém em algum momento tiver um problema com autoatendimento, ou para aqueles que ainda acharem que vale mais a pena falar direto com ela do que ficar na fila para o token, qual é o problema que essa tecnologia está tentando resolver? E, principalmente, eu gosto, assim, como mosquinha branca na parede do nosso tecido social, que eu gosto de olhar para isso e dizer assim, quais são os problemas que essas tecnologias estão gerando? Um deles, não, a resposta da turma do primeiro período foi essa, não, professor, às vezes a gente prefere falar com o token, porque a gente sabe exatamente como que ele vai reagir ao que a gente pedir, né? E daí alguém até me falou aqui, olha, esses dias também fui no McDonald's e a mesma coisa, lá no caixa tinha lá um funcionário esperando para atender alguém, mas a fila estava no autoatendimento do token, que tem esse ênclus mais lento, né? Então, eu digo, o que levou a gente a isso? Então, hoje eu olho até para o meu próprio texto aqui, né? E digo, o que levou a isso foi que a gente avançou com muito entusiasmo nessa direção do, por exemplo, da intimidade virtual, da customização dinâmica, né? A gente gera conveniência para as pessoas e as pessoas querem essa conveniência porque nós estamos cada vez mais individualistas, nós queremos ser servidos e no fim das contas não nos interessa se formos servidos por uma pessoa ou por uma máquina, o importante é que tenhamos sido atendidos na nossa vontade. Agora, quanto mais nós somos atendidos na nossa vontade, sem que haja nenhum desvio da nossa vontade, mais difícil é a gente aceitar quando o mundo, de alguma forma e por algum motivo, contraia a nossa vontade. Isso acaba acontecendo, por exemplo, quando a gente tem que interagir com outro ser humano. Olha que esquisito. Quanto mais a gente interage com as nossas máquinas e mais elas reagem exatamente do jeito que a gente esperava que elas reagissem, menos capacitados nós estamos para falar com nossos coleguinhas humanos. menos, então tenho menos entusiasmo para falar disso hoje, embora de novo reconheça que na hora que a gente está pensando como é que eu faço, por exemplo, se eu preciso entregar ajuste para o meu cliente, como é que eu faço para entregar para ele um produto ou um serviço que ele perceba como personalizado e que ainda assim eu possa entregar para milhares ou milhões de clientes ao mesmo tempo, sem perda de eficiência. Lembra? Nós estamos sempre naquela discussão de eficiência e eficácia. Nós queremos ser eficientes, fazer certo. Mais importante que isso é ser eficazes, fazer a coisa certa. Como é que eu consigo fazer a coisa certa e de uma forma eficiente? De certa forma, essa intimidade virtual se propõe a tecnicamente nos fornecer esse caminho. Se vocês olharem lá para aquele e-mail que eu mandei para vocês com as notas de vocês dos carros até agora, eu nem sei quantas notas lá tem. Capítulo 0, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que era até aí, até o capítulo 7 a gente tinha, aliás, 6 não, 5 e 7, então nós tínhamos lá, eram 7 notas. Se eu tivesse que fazer personalizadamente um e-mail para cada um de vocês, eu posso garantir que depois de ter feito os primeiros 5 ou 6, eu sou uma pessoa que se dispersa fácil se tiver que fazer algo repetitivo. Então, depois de fazer uns 5 ou 6, no 7, eu ia errar. Até agora, eu não detectei nenhum erro. Alguns alunos já vieram falar comigo, pô, professor, normalmente ele vem assim, pô, professor, por que está tudo com um tracinho aqui nos capítulos 8, 9 e 10? Eu digo, porque a gente não fez, eles ainda... Ah, então está tranquilo, achei que eu tinha, né? Pô, professor, por que eu estou sem uma nota aqui nesse capítulo? Eu falei, não posso garantir, mas você deve ter faltado nesse dia, tá? Bom, deixa eu ver que dia foi, ah, foi tal dia, ah, de fato eu não vi nesse dia, tá? Então, a customização que eu fiz ali garante uma precisão muito grande, que é o dos 79 alunos que eu tenho nesse semestre nessa disciplina, né? Vocês e os alunos do primeiro período, aparentemente até agora não apareceu nenhum erro. Pode ter? Pode, tá? E eu vou dizer, eu poderia ter agora, estou achando já menos, porque os 4 ou 5 casos que alguém veio falar uma coisa, eu fui lá olhar nos detalhes e descobri que não, não, o problema está tudo certo, né? Quando a gente faz customização, os riscos são de que se a gente errar, a gente errar grosseiramente. Então, podia ser que se eu tivesse errado para um de vocês, eu teria errado provavelmente para todos. Então, até exige muito mais zelo, muito quando você quer fazer customização dinâmica, ou quando quer, né, enfim, mandar mensagem para milhares de pessoas, no meu caso era só 79, né? Mas se você quer mandar para 79 ou para 779, ou para 7 mil ou 7 milhões, né? Ainda assim é bom você saber, deixa eu olhar muito bem, deixa eu gastar uma energia para ver se está tudo certo, porque se for errado, é um errado vezes essa quantidade de gente, né? E se for errado para 7 milhões de pessoas, quantos e-mails de volta você vai ter? 7 milhões e-mails. Você tem condições de lidar com isso? Então, você não tem direito de errar tão grosseiramente. E se errar, tem que resolver rápido também, para pelo menos poder fazer uma errata antes dos 7 milhões falarem com você. Na hora que os primeiros 50 falarem com você, você já tem que ter descoberto, já tem que ter mandado um outro dizendo, opa, corrigindo aqui, né? Porque, enfim, imune a erro a gente não é, né? Mas tem que saber que a hora que você gera uma mensagem automática, na qual você quer parecer que mandou uma mensagem personalizada, individual, saiba que você gerou um estímulo do outro lado, eventualmente, para que essa pessoa também entre em contato com você de uma forma personalizada. Então, acho que eu comentei com vocês na aula anterior, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente tenta automatizar processos que buscam gerar essa percepção aqui de intimidade com o cliente, a gente tem que saber se a gente dá conta de lidar com a mensagem que vem na direção contrária, tá? A gente manda uma mensagem personalizada, personalizada entre aspas, para o cliente, mensagem customizada, ele se sente, é isso que ele quer, ele quer se sentir individual e único. Ele sente que se ele mandar uma mensagem para você, você vai responder. Você tem condições de responder? Então, por exemplo, eu aqui com 79 alunos, se eu tivesse errado alguma coisa grosseiramente, e os 79 já dissessem, me mandasse uma mensagem na hora dizendo professor, não pode ser tudo, eu ia dizer, gente, para tudo, deixa eu rever tudo aqui, mas se fossem 7 milhões, ia ser mais complicado. E se for uma situação realista, até de uma pequena empresa, mas uma pequena empresa que lida com uma quantidade razoável de clientes, você tem lá, você vai lá, não 70, mas 700 clientes, ou 7 mil clientes. Como é que você faz para saber se você vai dar conta de lidar com essa, com o diálogo que você está construindo com eles? De certa forma, você mandou, mandou uma mensagem para vocês, que mostrou para vocês lá uma certa realidade, a situação que vocês têm nesse momento, vamos dizer coisas, e vem e dizia, professor, eu estou com uma dúvida aqui, eu vou ter que responder. quantos por cento vão me perguntar? Aqui com alunos, eu já posso dizer, aconteceu agora, eu já posso dizer para vocês, olha, do 79, eu tive interação, talvez com 5 de vocês, eletrônica, mais um que veio falar comigo pessoalmente, perguntando alguma coisa daquilo ali. Então, vamos lá, vamos dizer que não fosse 79, fosse 100, vai ficar mais fácil, de 100, e aí em vez de 5, que eu tivesse tido lá uma 7. Então, eu tenho 7% de pessoas que respondem as minhas mensagens e que, portanto, esperam de novo uma réplica, fazem uma réplica e esperam que eu entre em contato com elas. Se você for mandar 700, 7 mil, ou 70 mil, é bom você ter uma ideia disso. Então, a minha sugestão para vocês é que, quando vocês forem fazer alguma mala direta, por exemplo, de intimidade virtual, vocês já não façam com a base inteira. Por vários motivos. Primeiro que pode ter erro ali, primeiro você tem que ter convicção de estar perfeito, mas ainda assim pode ter erro. Então, manda para um percentualzinho da tua base. Se você tem lá 7 milhões, manda para 7 mil, um milésimo da base, por ver que você manda para 7 mil, você vê quantas pessoas vão responder de volta para você e daí você já sabe, até para saber quantas pessoas vai ter que contratar para ter na equipe ali, para responder WhatsApp, para responder e-mail, o que quer que seja. Se você mandar para os 7 milhões, se mandar para 7 mil e 70 quiserem falar com você, se você mandar para 7 milhões, em vez de 70, vão ser 70 mil. 70 mil você precisa de um timezinho, né? Então, o importante é a gente se preparar para isso. Lá no capítulo de estratégia, a gente também quando falava de ajuste, a gente dizia que ele podia conseguir o ajuste ou adotando aquela estratégia de criar uma boutique especializada. A ideia da boutique é, eu tenho poucos clientes, eu atendo esses clientes de uma forma sofisticada e cobro preço por isso. Por exemplo, aqueles de vocês que já foram no Pátio Batel, passaram por aquelas lojas, viram elas todas vazias e ficaram pensando como é que essas lojas ganham dinheiro. Eu vou dizer que uma das formas como essas lojas ganham dinheiro é que os clientes deles não precisam ir na loja. A loja leva os produtos até a casa do cliente. São clientes que justificam, em função do preço dos produtos que eles vendem e tudo, justificam que o dono da loja ou o gerente da loja leve os produtos na casa do cliente para que ele experimente, prove e tudo e a loja está ali só para se alguém entrar na loja por acaso ou até para fazer com que aquele cliente que vai ser tratado de uma forma VIP em casa para que ele saiba onde está aquela loja, para que ele tenha uma referência. Em algum momento ele entrou na loja ou fez algum contato, mas essa é uma, digamos, seria uma das explicações. Mas notem que aí nós não estamos falando de milhares ou milhões de clientes, nós estamos falando de lojas que têm, sei lá, dezenas ou, quando muito, centenas de clientes que pagam um aluguel caro, mas que atendem esses clientes de uma forma, esse sim, personalizada. Porque tem lá um atendente que vai na casa da pessoa, um atendente que conhece os gostos da pessoa, depois de um tempo ele diz, chegou uma coleção nova, antes de colocar na loja eu já vou trazer para você ver aqui. Enfim, vou trazer para você ver, não vou trazer, não vou levar a loja inteira, vou levar as coisas que você pode gostar porque eu conheço o teu gosto. Como você consegue fazer isso? conhecendo, tendo poucos clientes que você atende de uma forma personalizada. Nós, com um jeito de tecnologia, a gente não quer ir para esse lado. Porque embora isso aí possa gerar um negócio eventualmente até lucrativo, ele é um negócio não tecnologicamente orientado. Então, não precisa das tecnologias que a gente sabe usar e desenvolver. Uma outra alternativa que a gente teria seria atuar sobre, de acordo com o Trici do Zema lá, seria atuar com um nicho de atuação. A gente foca muito em clientes que são muito próximos, muito parecidos entre si. E aí, embora a gente esteja fazendo um produto meio padrão, ele é padrão para aquele grupo. Então, ele atende as necessidades específicas daquele grupo. Isso talvez precise um pouco mais de tecnologia de informação, mas também não é onde a tecnologia vai fazer a grande diferença. A diferença realmente acontece na caixinha, lá naquele modelo, na caixinha mais à direita, que era quando a gente constrói essa intimidade virtual com o cliente, que significa que tem milhares ou milhões de clientes e tratam todos eles como se fossem clientes individuais e personalizados. O Henry Ford, lá no início do século passado, quando ele dizia que os clientes dele podiam ter o carro que eles quisessem, desde que fosse um Ford modelo T preto, ele estava, basicamente, ele estava dizendo assim, gente, eu não tenho tecnologia para fazer diferente disso. Com a tecnologia que eu tenho, a forma de garantir um produto de qualidade a um preço acessível é fazer um produto padronizado. Mas hoje nós temos tecnologia que permite que a gente use, inclusive que use a lógica do Ford, lá da produção em série, uma linha de produção, mas hoje a gente tem tecnologia de informação que permite que cada item que esteja passando por aquela linha de produção seja configurado diferente do item anterior. De modo que quando você vê lá no final da linha de produção, os itens que estão saindo são muito diferentes um do outro. Porque em cada estágio de produção, em cada posto de trabalho, digamos ali, a transformação que é feita ali é baseada em algo que um banco de dados está dizendo para o operário, olha, agora você tem que fazer isso, essa peça tem que ser pintada de tal cor, essa peça é composta dos módulos 45 e 67, então ele vai pegar lá os dois cachorros, 45 e 67, e juntar os dois. O sistema instrui o que precisa ser feito e foram essas peças, o próximo produto que vier já são módulos diferentes, que a gente vai gerar uma coisa diferente lá na frente. É justamente aí que nós conseguimos diferenciar, entregar a percepção para o cliente de que nós estamos tratando aquele cliente de uma forma personalizada com a nossa tecnologia. serve para tratar clientes, clientes podem ser tratados de forma personalizada, entre aspas, usando as nossas técnicas de customização. Cidadãos, cidadãos e, vamos dizer, enfim, outras pessoas com as quais ele convive, não deveriam ser submetidas a essa lógica. Eu espero que vocês nunca enviem mensagens padronizadas para os amigos de vocês, embora, ou customizadas, embora, se a gente for ver, de certa forma, é isso que está acontecendo já. Chega lá no aniversário do teu amigo, o teu sistema te lembra que é aniversário do amigo, aí ele já te sugere uma mensagem padrão que você manda para o teu amigo e daí teu amigo recebe aquela mensagem padrão e o sistema dele já sugere uma resposta padrão para devolver para você. Tempos estranhos, mundo estranho, tempos estranhos, é por aí que nós estamos indo. Mas, de qualquer forma, eu diria assim, pensem, vamos dizer, no conteúdo dessa aula como sendo algo focado nessa ideia de tecnologia para atender necessidades individuais de personalização de clientes. Por outro lado, saibam que tudo que a gente cria para clientes, nós somos cidadãos, mas nós somos clientes, nós somos cidadãos e somos consumidores em determinados momentos. Aquela tecnologia que é usada para nos tratar como clientes, como consumidores, faz com que a gente na sequência olhe, por exemplo, para a nossa cidade e olhe para o prefeito e perceba aquilo ali como sendo uma relação também de consumo. Nós, cidadãos, estamos virando consumidores de serviços oferecidos pela cidade. Uma cidade não era isso no passado. O prefeito e os vereadores não estão lá para nos prestar serviços, estão lá até para nos representar. não para prestar serviço, mas hoje a gente pensa até na prefeitura como prestador de serviço. Se tem lixo na nossa rua, a gente acha que estou pagando imposto o que é para fazer. Virou um serviço. Não estou pagando imposto para que eu e o restante da nossa comunidade consigamos ter uma sociedade ou viver em um ambiente melhor. Nós nos colocamos como clientes do governo e não como agente dele. Então, tem essa diferença entre a forma como eu uso como eu olho nesse livro para empresas e para negócios mas a forma como as mesmas tecnologias que a gente usa para empresas e para negócios acabam mudando a forma como a gente age com pessoas também. O que é algo que eu diria é um desafio para a geração de vocês. A minha geração está jogando os bets. Para isso aí a gente está dizendo olha, eu estou dizendo erramos isso aí. Nós fomos em uma direção eu seguramente acho que não fomos em uma direção em que ele possa dizer siga tranquilo de olhos fechados que é por aí mesmo que tem que ir. Eu acho que vamos ter que repensar isso aí e vai ser a geração de vocês que vai ter que pensar se vai seguir olhos fechados mesmo como nós seguimos ou se vai gerar uma mudança de rumo. Bom, mas antes de avançar demais e nem com muito medo de estragar o nosso carute porque o nosso carute a gente sempre estraga mas a gente resolve ele. eu queria ver o que chamou a atenção de vocês no texto que vocês leiam e para colocar na minha lista de estrelinhas aqui. Quem que tem alguma coisa aí para falar? O povo que está online o povo daqui da sala está meio tímido hoje. Estou cansado. É. Diga, Giovana. Eu acho que no meu caso foi mais aquele termo broadcast que eu nunca tinha ouvido falar. Você nunca tinha ouvido falar em broadcast, Giovana? Nunca. Nunca mesmo. Bom, é. E daí, tipo, como ele fala sobre depois, né? Tem que ter uma abordagem voltada no cliente mesmo. Tipo, estimulando feedback e enfim. Então, bom, talvez o motivo de você nunca ter ouvido falar em broadcast é que broadcast é um termo em inglês, né? Mas o que ele quer dizer é o que faz normalmente o rádio, a televisão em que uma pessoa fala e todos os outros ouvem, né? Eram tecnologias do passado que inclusive moldavam a forma como a gente percebeu ou aceitava o mundo, né? Eu acho que até no texto aparece em alguns momentos o termo narrowcast também como sendo e esse é mais menos conhecido ainda, tá? O broadcast é é você transmitir para uma multidão. O narrowcast seria ser transmitido de uma forma narrow, estreito, né? Broad é largo, narrow, estreito, transmitir para um nichozinho, para um grupo pequeno, né? É uma possibilidade também. Hoje nós chegamos ao ponto de poder transmitir mensagens para indivíduos, né? A mensagem que é mais, que seria a mais útil ou a mais efetiva para aquele indivíduo. O McKenna que é o Regis McKenna que foi o autor que deve ter colocado me fez escrever sobre o broadcasting ali o que ele diz é o seguinte, olha, o marketing até a década de 90 era uma arte de broadcast, era muito baseado na propaganda e a propaganda acontecia lá no meio de massa em que um fala e todo mundo ouve. Nós vivemos num mundo hoje em que até as próprias tecnologias, não só as tecnologias, como as empresas de broadcast estão sendo desafiadas o tempo todo. Diga, Daniel. Quando o cliente participa desse processo de customização... Você conseguir falar mais alto? Só para garantir que o povo ouve. Quando o cliente participa do processo de customização, ou seja, quando ele vai... Vamos dizer que vamos no sandbox, e até os resultados, o cliente às vezes não vai julgar a empresa como... Vamos dizer que o sandbox que eu fiz lá no sandbox foi um... Pode ser pouco, porque os clientes devem ser errados. Então, o que o Daniel está dizendo aqui, já passou para você, Nath, então, só... O Daniel está dizendo o seguinte, quando a gente envolve o cliente no processo de criação ou no processo de produção do produto, a gente acaba tendo algumas vantagens de transformar o cliente em um cúmplice, quase, do nosso sucesso ou do nosso fracasso. Legal. Diga lá, Nath. Eu só queria falar que eu achei engraçado o final do capítulo, onde a gente fala sobre a Ford ali, e como ela conseguiu dar um grande impulsionamento para o setor automobilístico, praticando exatamente o contrário do que o capítulo propõe, que ela literalmente largou a mão de todos os pilares da... Esqueci a qual é a ver. Da... Da intimidade virtual, mas é que eu... Oi, Nath, perdemos você, sabe? Nós não estamos te ouvindo. Caí aqui. Tá. Ela largou a mão de todos os pilares para fazer a mesma coisa que ela já vinha fazendo. Tá, mas perceba que a Ford, nós estamos falando de uma empresa que fazia isso há 120 anos atrás. De fato, num momento, inclusive, num momento em que o Ford fazia isso, às vezes a gente tem uma tendência a olhar para alguma coisa que alguém fez ou disse ou falou, no passado, e você fala, como é que o cara foi capaz disso? Sim, é um outro tempo. O contexto era completamente outro. O Ford foi um gênio. O Ford seria... Talvez o equivalente de um... Agora de uma... A Ford, a linha de produção da Ford, talvez tenha sido tão revolucionária como o que nos dias de hoje, recompreendo-se da automotiva, como a Tesla. Nesse momento. Eu diria, talvez até mais, porque nós temos que ver se a Tesla... O que a Tesla vai ser daqui a 100 anos. A Ford durou esse tempo todo. Mas eu diria assim, o Ford, quando lá atrás, ele disse, olha, você pode ter o carro que você quiser. Ele parece até ironia, mas ele está dizendo, olha... Ele estava dizendo assim, o carro que eu vou te entregar é o modelo Ford T preto, porque eu só faço esse, e só faço isso porque eu quero que você possa ter o carro. Eu bolei um esquema aqui, que era a linha de produção, eu bolei um esquema que permite fazer carros muito mais baratos se eles forem padronizados. Ele não tinha tecnologia para fazer personalização naquele momento. Mas, então, quer dizer, hoje a gente não é que a gente desafia o modelo da Dell. A gente está, inclusive, querendo usar. A ideia da atividade virtual é conseguir permitir que você consiga continuar tendo os benefícios da produção em série, que garantem custos de produção baixos a cada novo item produzido. Você continue mantendo esses custos baixos, mas agora com a possibilidade de diferenciá-los uns dos outros. Não sei se ficou claro isso, Nath. Ou sim. Legal. Daniel, você... Eu não sei qual é aquilo lá, Nath. É que você já acabou fazendo, né? Tipo, a Ford, ela meio que compensou. Aqueles, aquelas três áreas que já falaram que era o preço, entre as necessidades que a gente tinha mais o... É, o foco no produto, no preço ou no ajuste? É, naquele tempo existia, não existia a possibilidade de customização, existia a possibilidade de personalização, tá? Se um rei chegasse lá, um rei ou sei lá, um milionário chegasse lá na fábrica da Ford, aliás, não na fábrica da Ford, mas de alguma fábrica de automóveis, etc. Eu quero um carro, aqui, mas pra mim eu quero um carro, que o carro tenha cinco rodas, não sei o quê. O cara podia fazer dentro daquela lógica de contigo especializada. Você vai pagar, né? E a maior parte das fábricas funcionava de uma forma muito artesanal ainda. Foi o Ford que criou a linha de produção, que deixava de lado a forma tradicional e artesanal de fazer as coisas pra fazer aquilo numa linha de produção com as vantagens e desvantagens, tá? Muito criticado depois, posteriormente, por transformar os processos produtivos em processos tediosos. Imagina, você só faz uma etapa muito pequena do processo e fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, aquilo lá fica muito tedioso, né? Por outro lado, torna muito produtivo o sistema, porque você vira um especialista em fazer aquilo, né? Especialista em encaixar a calota esquerda do Ford, tá? Você passa o dia inteiro encaixando, passa 500 carros na tua frente, você encaixa e parafusa 500 calotas. Mas olha, quando você chega em casa, teu filho te pergunta, o que você fez hoje, pai? Parafusei calota. Aí chama de seguinte, e aí, pai, o que você fez hoje? Parafusei mais X calota, né? É a única coisa que o cara faz, né? Desculpe, Romulo, tinha levantado a mão? Sim, pessoal, eu queria, no caso, fazer um comentário aí. Dentro do texto, eu achei muito interessante a questão de contatar o cliente no quesito de desenvolver o produto, né? Então, usar o cliente ali como teste, até porque eu trabalho um pouco com isso. Então, aqui na empresa onde eu trabalho, a gente tem exatamente projetos e contratos inteiros que giram em torno de desenvolvimento de produto com o cliente, né? Então, com acompanhamento e tudo, pegando exatamente no sentido que o texto aborda, né? Então, para saber onde o cliente vai ter mais dores, pensando na satisfação final, onde que ele vai estar utilizando, o que ele precisa, o que ele não precisa. Então, quis fazer esse comentário porque achei que foi um trecho relevante, ele conversou um pouco com o trabalho. E uma outra coisa interessante aí, Romulo, é que muitas vezes a gente, ao envolver o cliente, a gente passa a ter ali uma informação de mercado, né? Importante, que a gente até poderia ter fazendo uma pesquisa de mercado. Mas imaginem vocês, por exemplo, nós vamos falar, o texto fala da Levis, talvez até depois alguém queira comentar alguma coisa da Levis aí. Imaginem lá uma Levis que faz jeans. Tradicionalmente, lá tem os modelos, sei lá, PMG e GG, enfim, não é PMG e GG, mas tem os vários tamanhos lá. E a empresa começa a sentir, assim, que nos Estados Unidos aconteceu isso, tá? Que a população, desde a década de 60, quando eles tinham feito os últimos modelos, modelamento de corpo das pessoas, né? Quando chegou na década de 90, o americano tinha ficado um pouquinho maior, digamos assim, né? Comido muito McDonald's e ficado um pouquinho maior. Você já pensou a Levis dizendo assim, eu vou botar um monte de gente lá no meio da rua com a fita métrica e toda vez que eu ver alguém que está, assim, um pouquinho maiorzinho, eu vou dizer assim, posso tirar suas medidas? Porque a gente está querendo criar novos modelos lá de calças leves e você parece um pouco fora do nosso padrão tradicional. A pessoa vai, né, vai sair agredindo, digamos assim, esse entrevistador que quiser ir lá tirar as medidas dele. Agora, se fizer diferente com a tecnologia que a gente tinha disponível já desde a década de 90, né? Olha, você chega na... o cliente ali da Levis chega ali na C&A ou na Renner, né? Estou falando de lojas nossas aqui, mas obviamente eles estavam falando lá de lojas americanas. Mas você chega lá em uma loja de departamentos e o cara diz assim, você quer comprar uma Levis? Vamos fazer o seguinte, a Levis está com uma promoção agora, que se você... A gente pode fazer uma calça sobre encomenda para você. Não vai ficar pronto, você não vai levar para casa hoje, mas chega pelo correio daqui a 10 dias. Pode ser? Só que vão precisar tirar suas medidas. Percebe? Daí a pessoa diz, opa, está tindo as medidas para resolver o meu problema? Agora não parece uma invasão de privacidade, alguém querendo usar você como modelo para resolver o problema do outro. Isso aí? Perceba, mas usar o cliente, estabelecer, envolver o cliente de uma forma que você consegue quase que fazer uma pesquisa de mercado com ele. Isso funciona na internet também, na hora que você pede para um cliente configurar um produto, o que ele quer comprar, ele sai lá marcando, você põe todas as possibilidades lá com botõezinhos que ele pode ir escolhendo, na hora que ele passa o cartão de crédito, você diz, é isso que ele quer. E se é isso que ele quer, eu sei o que o vizinho dele quer também. E sei o que a tia dele... O vizinho e a tia dele querem, dependem muito assim, de... Eu sei o que pessoas parecidas com ele querem. Então eu posso usar essa informação, não só para resolver o problema daquele cliente, de uma forma personalizada, entre aspas, mas eu posso também, a partir disso, obter informações sobre... que eu posso extrapolar para outros clientes. Acho que o Nathson tinha levantado a mão de novo, Nathson. Vou só falar um pouco também sobre esse quesito que o Romulo tem levantado, sobre como... Eu sempre esqueci essa palavra que eu vou falando. Mas, enfim, sobre como o contato com o cliente também facilitou nos meios de produção. Ele... Não no meio de produção, mas sim na integração no mercado, na aceitação no mercado. Porque diminuiu o tempo de aceitação e você consegue lançar direto no mercado depois que termina de produzir. Ah, legal. Isso aqui é até bom para ter atenção. Com certeza. Aliás, várias das coisas que nós já falamos aqui vão aparecendo no nosso Kahoot daqui a pouco. Ou seja, hoje estou facilitando até a vida de quem deu aquela lida muito na diagonal. Mas não tem problema. O importante é que vocês aprendam. Como é que vocês estão aprendendo é menos relevante para a gente. Mas você falou em dois termos. Tempo até o mercado e tempo até a aceitação. Tradicionalmente, o tempo até o mercado é um. E depois que o produto está no mercado é que os clientes têm acesso ao produto. Vão começar a perceber, tentar entender como é que ele funciona para poder eventualmente comprar. Então, ainda tem um tempo de aceitação depois que o produto está no mercado. Agora, se você conseguir de alguma forma envolver o cliente para fazer uma coprodução, uma cocriação, envolver o cliente antes, aí a hora que o produto chega no mercado, o cliente já sabe do que se trata e inclusive já é meio cúmplice, como já falamos antes aqui. Ele vira cúmplice. Ele ajudou a formatar aquilo lá. Fica mais fácil para ele comprar. Diga, Daniel. Professor, inclusive, aquele caso que você tinha falado da Anelie, eu acho que essas palavras, você não tinha entendido, eu acho que muito bem. Eu não me imaginava como é que ele não tinha dado certo. Eu acho que muito feliz. E aí, tipo, eu cheguei a pensar, assim, tipo, quando alguém vai numa loja de roupa, a gente, no geral, o presente é muito imediato, assim, a gente tem que o produto vem muito na hora. E, tipo, por exemplo, assim, tipo, alguém numa loja de roupa, a gente já quer sair com as roupas novas. E tem um negócio da Levy de fazer o que tem que esperar o tempo. Levy é a Levis. É, Levis. Levis é essa... Bom, a gente tem aqui no Brasil muito importado, acho que, por exemplo. Mas a gente fala, eu acho que a trabalharia, eu perderia um pouco da vontade do cliente de usar o serviço. Um parado é o ponto, o senhor. Eu acho que é... As livrarias que tem, assim, tipo... Quando eu vou no livro aí, por exemplo, eu quero que o livro já venha lá na loja. E eu já saio com o livro na mão, assim. Agora, se eu, por exemplo, ele fala assim, ah, eu posso pedir para trazer para criança, eu não tenho tempo. Eu penso, ah, eu acho que é melhor pedir na aula, assim, já que eu não tenho esperado. É, sem dúvida nenhuma, essa questão do imediatismo, de ter a disposição na hora, é algo que faz diferença. E para roupas, não tenha dúvida. A pessoa quer... É uma coisa que... Uma coisa ainda, comprar um livro, você até pode... Você sabe o que esperar de um livro. Então, você pode comprar ele eletronicamente e não tem problema. Agora, a roupa, de fato, tem alguma coisa a mais se querer... Será que o tecido é bom, né? Tem um monte de outros fatores aí envolvidos. Mas nós vamos chegar a discutir isso aí depois. Diga, Isabela. Depois nós vamos discutir aí a questão da Leves, aí o que eu... Bom, o que eu acho que aconteceu lá, mas o povo da Leves não saiu contando para a gente, né? Então, o que eu sei é que eles pararam. Depois de um tempo, eles pararam com esse... Fazer esse... Essa... Não sei nem dizer se isso é uma promoção, tá? Ou se é uma... Tem várias coisas que podem ter acontecido. Uma delas pode ser até que, bom, agora já temos a informação que a gente queria. Nós conseguimos a informação das pessoas, dos gordinhos, dos... Como eu digo, pescoço fino, braço comprido. Quer dizer, todo mundo que, de alguma forma... No caso, eles eram jeans, né? Então, não era... Mas conseguimos as informações que nós queríamos. E, de fato, talvez até tivesse... Talvez até que ele tivesse que fosse deficitário, tá? Porque, ainda assim, fazer, sei lá, sobre encomenda, ainda torna mais complexo o processo produtivo. Pode ser que tenha sido isso. Eu, na realidade, aposto no conflito de canais. Ah, eu aposto mais na ideia do que tem acontecido ali. Foi, assim, que lojas como Renner e C&A, essas lojas que eventualmente venderiam o produto da Leves, devem ter começado a pensar assim, caramba, a gente faz todo o trabalho aqui, mede o cliente e tudo, a gente passa essa informação para a Leves, a Leves manda um jeans direto para a casa da pessoa. Por mais que a Leves diga que se ela voltar a vender novos produtos para esse cliente, ela vai nos comissionar, o fato é que o cliente saiu da nossa loja, né? De repente, o cliente que ia para comprar um jeans da Leves, comprava um par de meias, comprava uma camisa, né? A loja de departamentos, ela não é uma vendedora de produtos da Leves ou vendedores de um produto, ela vende de tudo e ela precisa que determinados produtos, e talvez até o jeans da Leves fosse um chamariz adicional. Se ela tira isso da loja, se ela cria um incentivo para isso, vai contra o interesse dela. Então, pode ser que tenha sido isso também, tá?